Nesta sexta-feira, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado ofereceram ao Brasil uma notícia boa e outra má. Na Câmara, a boa notícia é que Marco Maia deixou a presidência do feirão da bandidagem. A má notícia é que foi substituído por Henrique Eduardo Alves. No Senado, a boa notícia é a saída de José Sarney, da presidência da Casa do Espanto. A má notícia é a chegada à presidência do senador Renan Calheiros. Tudo somado, dois casos de polícia foram substituídos por dois casos de polícia. A lição oferecida ao Brasil pelo Congresso é a seguinte. Enquanto os brasileiros continuarem votando, não em currículos, mas em prontuários não há perigo de melhorar.